Bom dia, meus amigos do YouTube, tudo bem, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite, bom início, bom meio, bom fim de semana. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Informação, canal Speed Work Formática. Pessoal, hoje é sábado, dia 18 de junho de 2022 e eu acabei de finalizar a concretagem da Ziga Baldrame. Foram gastos aí, pessoal, precisei fazer isso em dois dias, na verdade foi um dia e meio, não tive como fazer em um dia só, até por conta da quantidade de serviços. Nós temos aqui aproximadamente 62 metros lineares de Ziga Baldrame e todos os trabalhos foram feitos, no caso a concretagem foram feitos manualmente. Ou seja, não foi utilizado a bitoneira conforme eu havia mencionado para vocês aí. Mas os trabalhos ficaram de acordo conforme eu havia planejado, também dentro do tempo que eu havia cronometrado, entendeu? E eu considero esse trabalho, pessoal, um trabalho classe A, né? Conforme eu havia mencionado para vocês, foram feitos trabalhos aí, né? De forma diferente. As canaletas foram feitas com tijolos duplos, né? Ou seja, tijolo maciço. Foi feita uma ferragem estreliça, ferro 18º. Ferro 316, no caso dos estribos, né? Aqui nós temos a sapata embaixo, onde eu ancorei essa ferragem por cima, então a minha viga Baldrame está descansando em cima da sapata. E aqui nós temos uma outra sapata, onde ela passou aqui também. Naquele canto nós temos uma outra sapata, né? E aí por diante. E aqui nós temos as vigas, as colunas auxiliares. Tá certo? E aqui também nós temos uma viga, né? Aliás, uma sapata, né? Onde está fazendo o cruzamento da mesma aí, né? E hoje foi feita essa parte todinha aqui hoje. Lá, aqui nessa parte, emendamos aqui. Saiu lá e cruzou ali. Então ontem eu havia feito o quê? Toda essa parte de fora. Né? Por fora aqui. Entendeu? Virando aqui, né? Eu cruzei aqui. Cruzei essa outra parte, né? E fechei o banheirinho. E aí eu fiz as emendas, vocês podem observar aí. Bem próximo. Aliás, né? Bem em cima da sapata, conforme eu já havia também. Né? É programado aí. Porque eu sempre falo, né? Todo trabalho tem que ser cronometrado. Tem que ser sim, de certa forma. É... Programado, né? Porque a gente não pode fazer um trabalho na data de hoje. Acabei lá 10h50 da manhã. Certo? Aqui também, ó. Fizemos um fechamento aqui. Tá? A viga está em cima. Exatamente no meio da sapata. Né? Pessoal, e foi gasto oito traços, né? De... De concreto. Que consiste em quê? Dois carrinhos e meio de areia. Né? Vai dar aproximadamente aí dez latas. Né? Dez, onze latas. Um saco, né? No caso, eu coloquei oito latas, né? Na verdade, foi... Foi dois carrinhos. Vai dar oito. Vai dar aproximadamente umas dez latas, né? Não pode ser um carrinho muito cheio. Então, aproximadamente dez latas aí. E eu utilizei o cimento CSN, tá? E nessa composição foi feito o quê? Dois e meio de areia, dois de pedra e um saco de cimento CSN, 50 kg. Cimento muito bom. E o importante também é que a gente faça aí a cura do concreto, né? Ou seja, você molhar, né? Durante a concretagem e depois, posteriormente, também. A única coisa que eu acho, né? Que não ficou perfeito é porque o tijolinho, né? Na verdade, ele absorve muita água. Então, eu recomendo que quando vocês fizerem, né? A concretagem, né? De canaletas que são feitas, nesse caso, com tijolinhos, molhar bastante, tá? Independente do tijolinho ou não, nós sabemos que nós temos que molhar laje, caixaria de madeira, feita com madeiras, né? Com tapas, né? E é importante você molhar bem. Eu procuro trabalhar laje, por exemplo. Você vai concretar laje e molhar bastante, né? E, posteriormente, como eu concretei hoje, eu já molhei bastante, choveu essa noite, né? Então, vocês podem observar aí no vídeo, está bastante úmido, tá certo? E depois, pessoal, eu trarei mais alguns vídeos, aonde eu vou fazer a elevação dessas paredes, deixando aí na altura que eu preciso, para finalizar com uma outra canaleta como essa, né? Então, esse mesmo trabalho que vocês estão vendo aqui, será feito, posteriormente, deixando 20 centímetros mais alto do que aquele respaldo lá. Que aquele respaldo, ele está exatamente no nível, né? Da guia, na parte mais alta da rua lá. Beleza? Então, é isso aí. Então, vocês estão acompanhados, no caso, né? Todos os vídeos aí que estão sendo feitos até agora. No caso, essa playlist que vai aparecer para vocês aí, que é o quê? A construção da Casa do Paulo Pedreiro. E foi feito todo mundo de arrinho e agora já estou trabalhando na elevação do alicerce da casa. Tá certo? O nosso próximo passo agora é o quê? Retirar todas essas tábuas. Amanhã eu vou retirar essas tábuas, né? Guardar elas. E a semana que vem eu quero passar massa em tudo. Sábado e domingo, passar massa em tudo. O que foi feito aqui, já estou com o produto comprado. E aplicar o produto tanto por dentro, né? E por fora do alicerce. Para que a terra não venha umedecer as paredes, né? E causando aí até o apodrecimento dos tijolos. Então, não pode ficar exposto. As pessoas jogam terra e encostam terra no tijolo. Mas eu particularmente prefiro fazer a aplicação do produto, né? Eu utilizo o Neutrol, né? Que é a tinta asfáltica. Que é um produto excelente para esse tipo de permeabilização. Beleza? Então é isso aí, gente. Então vocês acompanharam aí a finalização, né? De mais uma etapa das obras que eu estou aqui executando na construção da Casa Paulo Pedreiro. Beleza? Não deixe de acompanhar todos os vídeos. Eu vou deixar para vocês aqui na descrição desse vídeo o link da playlist com todos os vídeos. Que a gente está fazendo aí. Para poder deixar para vocês um bom trabalho bacana aí. Beleza? É isso aí, gente. Fui um abraço. E até os nossos próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.